Divide, divide em trás do bagulho Tô usando kit vim, isso Tá matando aqui Matei ele, matei ele Morta, tá morta Música Música Dou muro aqui, meu Deus do céu, véi Dóquio um no muro aqui, close Tem canal amarelo, véi Botei ele, véi Jão TV, tô interessado Tudo isso, amiga, contigo Ah, desliga o hack, seus lixos Mano, pode titar mais não, mano? É proibido agora? Não Nossa, esse cara tá nocado aqui, velho Vou bem aqui, ele tá nocado, velho Vou deixar aqui, pô, tô com zero Tá mal, velho Tá zero também Ó, tem um cara mais segurando, velho Boa enema, boa enema Você também pode fazer? Pô clicar, pô clicar, pô clicar Nossa, tem que smoker aí e tomar cuidado com a pedra da direita Mas ele tá ficando ainda não Rapaz, ele é ignorante Noquei, 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 noquei Noquei da direita Tem que passar, não? Tem noquei esse aqui, ó, do azul Tá, então é só dois Tu tinha dois, não Tu tinha dois, foi um Morreu na base, velho Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, acabou, acabou, acabou Não, 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 não Canalhamos nesses caras aí, velho Relaxa, relaxa, relaxa Sai nem z, cê nem z Sai nem z, cê nem z Ai Tá suave Tá, banou mais um, mami Matei um, velho Sacando de paraquedas aí, velho Matei o do paraquedos Boa Caralho Boa Tô tem anel pra dar tiro neles, velho Nossa, tô se fudeu, velho Sai pra fora que eu tô com você Voltei, vei. Tão mirando não, tá? Tatei um. Ficou de fora? Faz um por fora aqui. Cuidado aí de vida, tá meado. Tô indo. Ah, ele vai finalizar? Ah, ele finaliza pra morrer, vei. Ele ficou muito meado, vei. E esse só, nesse boneiro aí? Nossa senhora. O que é o da esquerda? Um, um, um. Ele ficou no mundo ali, ó. Ele tá no torneio, ele tá no torneio. É cada um, né? Não, eu tenho nele. Tá solo ali. O cara caiu na frente. É pra tá recendo no amarelo, Fic. Tá recendo dentro no amarelo aí. Tocou dentro. Tem mais um dentro aí. Tocou dentro. Tocou na borda direita, ok? Vão jogar direita. Ele tá por fora, velho. Tá por fora. E aí E aí E aí E aí E aí